O HB20 ganhou vários prêmios e esses prêmios refletem a opinião dos consumidores. Então, nós temos aqui no nosso estande vários prêmios mostrados aqui, que eles falam da melhor compra, os eleitos, carro do ano, empresa automotiva do ano. São vários exemplos de que algumas coisas que foram feitas aqui nesse mercado mudaram o mercado brasileiro. Hoje, o HB20 é o carro de maior desejabilidade desse segmento. Para todos os carros que existem no mercado nesse segmento, o HB20 certamente é um veículo de hesitação para o cliente que comprou esses carros. E no nosso caso, ele é o vencedor dessa hesitação. Então, somando todos os clientes desse segmento, o HB20 aparece como o veículo mais desejado do segmento. O HB20 também mudou a forma como se trata esse segmento. O HB20 foi utilizado por outras montadoras como objetivo de performance. Ele veio com uma proposta tão inovadora que outros veículos lançados no segmento, eles estão usando o HB20 como objetivo de performance, objetivo de posicionamento. Então, certamente, o HB20 veio mudar o mercado e nós costumamos dizer aqui que o HB20 veio trazer um outro patamar para o mercado brasileiro de compactos. HB20, 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 HB20.